Fala, nação! Estamos na final e o próximo jogo vale o ExaTri Carioca. Você pode acompanhar tudo ao vivo na Flá TV+. Vamos em busca de mais esse título. Só na Flá TV+, a transmissão dos jogos é 100% rubro-negro, com pré e pós-jogo e com convidados especiais. Além disso, todo o dinheiro gerado com a venda dos pacotes será 100% para o futebol do Flamengo. Compre já o Campeonato Carioca na Flá TV+, e entre em campo com o Mengão. Acesse agora flatvmais.com.br e entre em campo com o nosso Mengão. Aúdio número 7, jogo rápido com Rafael Foster. Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso... Jogo rápido! É, tá ligado! Nação, esse daqui é o Rafael Foster, mais conhecido como Foster, né? Todo mundo chama de Foster e... Só de Foster. Ele é... Foster? Ele é atleta do vôlei, não é isso? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, falando com vocês aí de casa e falando com você também. É mentira! Então, eu vou explicar para quem não sabe como funciona o jogo rápido. Eu vou só tentando ver aqui, vou chegar para o lado. Então, para quem não sabe como funciona o jogo rápido, eu vou fazer algumas perguntas para o Rafael, para o Foster. E ele tem que responder rápido e se possível. Deu, Foster. Vamos lá. Um arrependimento. Ih! Depois já começa assim. Não ter vindo para o Flamengo antes, que só cheguei em 2019, daqui a pouco tempo. Eu também. O que você não suporta? Vou falar dentro de quadra, já que... É que eu sou do vôlei, acho que eu não suporto preguiça, pessoal sem vontade. Acho que isso aí não dá para mim. Um dia inesquecível. O dia que eu fui convocado para a Seleção Brasileira de Base. Que legal. Em 2019. Sou feliz quando? Estou em casa, quando estou em quadra. E aí? Quando estou em quadra, quando estou com meus amigos, quando estou com a minha família. O que você mudaria na história do mundo? Acho que todas as guerras, todas as doenças. Pô, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Tanto que gente que faleceu. Sim. Um sonho? Um sonho? O Flamengo é conseguir a classificação adulta para a Superliga B e quem sabe futuramente para a Superliga A também. Tomara, a gente torce, hein? Tomara. Além de jogar vôlei, qual a sua especialidade? Cara, então... Eu acho que eu jogo bem altinha. É... Chegou aí. É mentira. Minha especialidade, então, é... Talvez é fazer os outros rios. Ah, é? Pode ser. Ah, então, isso aí... Tá bom, pode ser. Aí alguém vai me ver jogando altinha, vai me ver... Pô, essa é a especialidade, então. Uma mania. Uma mania? Passar a mão no cabelo. Não sei se vocês no vídeo já perceberam. Esse daqui é o Rafael. Para quem não sabe como funciona... Podemos começar? Não, isso daí eles vão cortar antes. Mas... Aí também não. Então não sabe fazer nada sem seu vôlei. Eu tenho essa mania também. Toda hora eu fico assim. Toda hora. E eu já virei... Algumas vezes eles já fizeram meme comigo, daí eu fico aparecendo isso com o cabelo. Para quem foi a sua última mensagem no WhatsApp? Para a minha namorada. Falei com ela agora há pouco. Então, pode dizer o que foi, Dito? Não. Confesso que a gente estava estudando para esse quadro aqui e eu soube que ia ter que cantar. E eu falei, meu Deus, me manda uma música. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele estava acompanhando aqui o jogo rápido do Matheus. Não ia ter condição. Então, ele estava pegando uma cola e pedindo resposta para a namorada. Agora eu entendi. Tá bom. Para quem você não contaria um segredo? O Matheus, chofoqueiro demais. Que isso? Estou brincando, estou brincando. Gratuito. Matheus, não confio em você. Eu também. Se ganhasse na loteria, qual a primeira coisa que você faria com dinheiro? Não sei a primeira coisa, mas com certeza doarei um pouco. Eu vou ter meu dinheiro. E acho que pegarei um pouco. Eu sou muito pão duro. Eu sou um cara que sou muito pão duro. Então, eu com certeza pegaria um dinheiro para gastar um pouco. E com certeza investiria para ganhar mais dinheiro e ficar... Até assim, meus pais falam, com certeza eu vou morrer rico. Porque eu não gasto dinheiro com nada. Eu sempre opto pelo mais barato. Tomara, né? Sei lá. Então vamos lá. Se pudesse escolher um momento da sua vida para viver novamente, qual seria? Talvez as últimas saídas antes de começar o Covid, a quarentena. Que está todo mundo com saudade. Por dar muita saudade. É difícil. Mas tem que ficar em casa, hein, rapaziada? Você já stalkeou alguém nas redes sociais? Acho que todo mundo, né? Nem nunca. Todo mundo tem... Eu falo, todo mundo tem um pouquinho de fofoqueiro de acordo de si. Eu tenho muito, mas... O Matheus tem muito também. Primeira coisa que faz em dia de competição. Bom, todo mundo acordar. Jura! Jura! Ah, sério, jogador! Um dia de jogo eu fico bastante concentrado. Eu gosto de ouvir minhas musiquinhas, não uma específica, mas... É isso. Acho que sempre que eu chego no local do jogo, eu sempre chego escutando música concentrado. Já pensando o que eu vou fazer no jogo. Sim. O que não pode faltar na espera é... Deve ser por causa do... Não me engano, né? WhatsApp ou Instagram? Ih, difícil, hein? Eu acho que eu uso mais no Instagram, mas o WhatsApp é mais útil, né? Então vamos de WhatsApp. É, mas tem gente que esquece de responder no WhatsApp, mas responde no Instagram. Muito aleatório. Eu, por exemplo, respondo as pessoas mais no Instagram do que no WhatsApp. Última coisa que comprou. Pera, eu não comprei... Ah, comprei... Comprei chocolate para a namorada. Primeira coisa que vai fazer quando a vacina chegar. É, com certeza, uma festa com meus amigos. É o teu arrependimento, né? É, com certeza. Esse, o último ponto para fechar o set e ganhar a partida. Esse no último ponto para fechar a partida. Caraca! Juntou tudo. Tá te parando? Foi mais... Foi bem criativo. Gostei. Música que mais escuta no momento. Tua namorada tem que ter te ajudado. É, então... Ela até falou... Tem uma aí, aquela batom de cereja que tá todo mundo escutando. Mentira! Então vai ter que cantar. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. É cerveja, não é cerveja. Cerveja? Eu também. Você gasta o seu batom... Eu bebo cerveja. Cerveja? É, não é cerveja. Olha o Mieco aqui na Flá TV. Vocês sabiam disso? Lugar favorito no mundo? Praia. Qualquer praia. Leme, Ipanema. É. E por último, um meme. Um meme? Você não é muito ligado nos memes? O pior é que eu... Não, é que até soa, mas... Então eu vou mudar a pergunta. Figurinha do WhatsApp que você mais usa? Ih, figurinha que eu uso muito. É uma bebezinha correndo, andando. Muito rápido. Quando fala... É, vambora, vambora, tá pronto, não sei o que. Aí, ó, uma bebezinha andando. Eu já sei qual é essa figurinha. Eu uso muito. É de você muito rápido. Enfim, acabaram as nossas perguntas. Foster, mais conhecido como Foster. Ele é Foster. É. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mandar um recado pra Nação Rubro Negra antes da gente encerrar. Valeu, nação. Obrigado. Obrigado por ter assistido até aí. Acompanhe a gente, acompanhe o vôlei nas redes sociais do Mengão. E FláTV, mais Flamengo pra você. É mais Flamengo pra você. Que isso, nem precisei. Você, sócio torcedor do Mengão, teremos agora cinco perguntinhas exclusivas para o Foster. Tem que ser Foster, porque ele é chamado de Foster. Mais conhecido como Foster. Ele é Foster. É. 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 E aí